A mulher tá danada, vai dentro do vento, ganhando dinheiro E não tem como morrer, ganhando, cantando no mundo inteiro Ocupando um lugar que o sol vem chegar, a mulher tá sempre lá no civil Pela discrimidada, sofria, calada no céu, piadinha Ela não pode virar, está protegida, meia delegacia A mulher tá danada, vai dentro do vento, ganhando dinheiro A mulher tá danada, vai dentro do vento, ganhando dinheiro Corante, rodeiva, torneio, cotouse com rainha E não tem como morrer, adrenalina Olha a arte na hora Música